Toda a transmissão pelo Facebook do portal R3. É uma alegria ter todos vocês aqui presencialmente para celebrar um dia importante como o dia de hoje e para reforçar o valor da educação na nossa comunidade. Vamos dar início à premiação dos estudantes que obtiveram um excelente desempenho acadêmico em 2021 e por isso serão reconhecidos pelo programa Bolsas Roberto Roca. O programa que antes se chamava Prêmio por Excelência no Estudo e que agora leva o nome de Bolsas Roberto Roca tem por objetivo estimular, destacar e premiar alunos que mostraram grande desempenho no estudo incentivando a excelência na educação. Nesta edição serão premiados 200 estudantes do Ensino Médio das Escolas Estaduais, Técnica e Particulares de Pindamonhangaba que no ano letivo de 2021 obtiveram as melhores qualificações média igual ou superior a 9 boa disciplina e boa frequência. O processo teve a participação de 29 escolas sendo 21 estaduais, uma técnica e sete particulares com 392 alunos que se inscreveram online e passaram pela nova etapa, teste de matemática e lógica. A média geral dos alunos premiados este ano é de 9,6. convido agora para compor a mesa a secretária de educação de Pindamonhangaba senhora Luciana Ferreira representando o prefeito de Pindamonhangaba doutor Isael Domingues o presidente da Tenares no Brasil senhor Renato Catalini o diretor de recursos humanos da Tenares no Brasil senhor Luiz Henrique Marcondes o dirigente regional de ensino de Pindamonhangaba senhor Luiz Gustavo Martins gostaríamos de cumprimentar e agradecer a presença também do secretário de desenvolvimento da cidade senhor Roderley Mioto muito obrigada e também de toda a diretoria da Tenares que teve a alegria de nos honrar com sua presença muito obrigada passo a palavra agora para o presidente da Tenares no Brasil senhor Renato Catalini alô bom dia a todos sejam muito bem vindos uma grande alegria para mim um grande prazer poder estar novamente aqui nesse evento de forma presencial essa é a décimo sexta edição do evento de entrega de bolsas anti-chamado de prêmio por excelência infelizmente como resultado da pandemia não conseguimos fazer durante os últimos três anos depois de três anos voltamos a fazer de forma presencial o que eu acho de suma importância para realçar a importância da educação para a Tenares e para o grupo de Quinti no Brasil eu gostaria primeiro de cumprimentar e agradecer a presença da secretária de educação senhora Luciana do dirigente de ensino regional Luiz Gustavo do secretário do desenvolvimento Roderley mas especialmente de todos os alunos e os pais que são os principais protagonistas e os diretores das escolas também que são os principais protagonistas dessa premiação desse reconhecimento ao esforço que todo o sistema educativo faz para poder melhorar a qualidade o rendimento o desenvolvimento da nossa comunidade a empresa não existe se não é parte da comunidade a Tenares é uma parte integrante da comunidade de Pindamonhangaba uma parte fundamental da comunidade e a comunidade é uma parte fundamental da empresa também é impossível conceber a empresa como uma entidade separada independente da comunidade onde opera as pessoas que trabalham na nossa comunidade na nossa empresa passam muito tempo dentro da empresa e são pessoas que no dia a dia fazem parte de toda a comunidade como resultado disso nós acreditamos que uma grande responsabilidade da Tenares é a de atuar na comunidade para melhorar e para contribuir ao desenvolvimento e o futuro dessa comunidade onde nós atuamos como parte da nossa visão o investimento em educação é uma das armas fundamentais para o desenvolvimento da comunidade acreditamos firmemente que a melhor forma de contribuir com o desenvolvimento da comunidade do país da sociedade é através da educação através do investimento em educação é assim que conseguimos ter pessoas que fazem parte da nossa comunidade que tem a capacidade de pensar de escolher de decidir de se desenvolver e de desenvolver também a própria família então eu quero principalmente agradecer aos pais que nos acompanham aqui porque os valores que eles têm o que eles acreditaram e que estão transmitindo para os seus filhos que têm contribuído e atingido esse nível de excelência nos estudos é fundamental para o desenvolvimento futuro deles sem esse investimento em educação não teríamos futuro possível e não teríamos melhoria possível a sociedade se desenvolve através da educação da melhoria da melhoria de cada família de cada pessoa a melhoria individual que contribui para a melhoria da sociedade então para nós isso é fundamental e esse é o motivo pelo qual depois de 16 anos continuamos investindo no programa de bolsas Roberto Roca temos já feito a entrega de mais de 3 mil bolsas ao longo de todo esse período e nesse ano vamos fazer a entrega de mais de 200 bolsas para continuar com o programa mesmo durante a pandemia conseguimos continuar não conseguimos fazer a entrega presencial mas conseguimos continuar com a entrega das bolsas então eu vou encerrar aqui não queria me estender mais mas sinto muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa sinto muito orgulho de ver todos vocês aqui presentes e de poder reconhecer o esforço que todos vocês fizeram para merecer essa premiação esse reconhecimento e espero que de alguma forma essa pequena contribuição que nós fazemos ajude a que vocês continuem com essa visão de investir na própria educação de investir na educação dos filhos de investir no crescimento da comunidade muito obrigado a todos e que tenham uma boa comemoração agradeço ao senhor Renato por seu discurso e passo a palavra agora ao diretor de recursos humanos da Tenaris no Brasil senhor Luiz Henrique Marcondes Olá gente bom dia para todo mundo como o Renato falou para a gente depois de três anos é um prazer imenso estar recebendo estar podendo fazer o evento novamente de forma presencial estar recebendo todos vocês aqui pais, professoras diretores a gente ficou muito feliz em reorganizar depois de todo esse tempo bom primeiro parabéns para vocês acho que é um dia para a gente comemorar um dia para comemorar mais uma vitória de vocês então primeiro de tudo queria dar os parabéns para vocês pelo empenho pelo esforço pela dedicação queria dar os parabéns também para os pais para os diretores para os professores que acho que como o Renato falou vocês também têm uma contribuição muito importante nisso principalmente no incentivo aos estudos eu queria aproveitar a oportunidade aqui hoje falar um pouquinho das mudanças que a gente teve nos programas que vocês já puderam ver tudo pelos logos e fazer também um convite para vocês tá bom bom antes a gente só queria passar um vídeo um pouquinho relacionado também a todas as mudanças que a gente está tendo então a gente vai ver um videozinho e eu já volto para falar Roberto Roca nasceu em Milão em 1922 cursou Engenharia Mecânica no Instituto Politécnico de Milão na Itália e depois fez doutorado em Metalurgia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos Estados Unidos onde também foi professor durante muitos anos Roberto trabalhou com Agostino Roca e assumiu o grupo Tequinte quando seu pai faleceu em 1978 na década de 80 Roberto conseguiu um grande crescimento da atividade industrial da Tequinte ao realizar uma série de investimentos em plantas tecnologia e pesquisa que permitiu ao grupo conquistar uma posição de liderança no mercado internacional ao longo desses anos a Tequinte se tornou uma empresa que opera no mundo todo com tecnologia e sustentabilidade Roberto acreditava na importância do envolvimento com a comunidade o foco dele sempre estava dirigido à educação porque se queremos apoiar as nossas comunidades devemos começar investindo na educação dos jovens Bom gente vocês já todos viram mesmo que a gente o prêmio que anteriormente era chamado de prêmio por excelência agora chama Bolsa Roberto Roca e a gente tem mais algumas mudanças também em todos os programas que a gente tem isso eu queria falar um pouquinho para vocês e o porquê dessas mudanças principalmente tem um fator bem estratégico para a gente que eu já comento em instantes mas um ponto bastante importante também é a homenagem ao Roberto Roca vocês pelo vídeo tiveram a oportunidade agora um pouquinho de conhecer um pouquinho quem foi Roberto Roca Roberto Roca ele foi um entusiasta da educação foi um dos fundadores da Tenaris e era uma pessoa que desde a fundação da empresa ele já tinha grande preocupação com esse relacionamento com a comunidade e com a educação então uma maneira da Tenaris também de a gente homenagear é uma pessoa que para a gente enraizou uma cultura muito importante de estar junto com a comunidade e uma cultura de educação para nós na empresa que a gente preza muito e como o Renato falou desde o início a visão de que empresa e comunidade elas tem que se desenvolver juntas uma não se desenvolve sem a outra então esse ano todo dia a partir desse ano todo dia 10 de junho nós internamente na Tenaris também comemoramos agora o dia da educação Roberto Roca que para a gente é um marco importante por tudo isso esse é o primeiro ano e com isso a gente fez também toda a mudança dos nossos programas com o objetivo de ter uma integração maior hoje a gente a gente tem quatro programas que passam a ser três mas o objetivo é justamente poder ter uma integração mais estratégica entre esses programas embora isso já ocorresse mas muitas vezes a gente tinha acabava trabalhando com ações individuais e a ideia de poder integrar esses programas é que a gente possa estar junto estar contribuindo com a educação da comunidade desde o início desde o fundamental 1 até as bolsas universitárias que a gente vai falar daqui a pouquinho então eu queria dar uma repassada também rápido para quem não conhece nos programas daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais de integração e eu acho que para os pais principalmente tem bastante informação importante agora que eu vou falar o primeiro programa que a gente tem que é o aula extra agora passa a se chamar aula extra Roberto Roca é um programa que atua logo no ensino fundamental então para crianças de 6 a 11 anos ele é um programa que atua no contraturno escolar então acho que o principal destaque desse programa é que é um programa que ele tem o objetivo de ensinar para as crianças logo desde o início pensamento crítico ensinar a resolver problemas ensinar a trabalhar em equipe habilidades socioemocionais isso para a gente em resumo é tudo que a gente busca em um adulto quando a gente abre uma vaga aqui na empresa e que muitas vezes a gente não consegue então a ideia de integrar de começar desde o início é de começar a trabalhar com as crianças para que elas tenham todas essas habilidades que daqui a 10, 15 anos elas vão usar quando elas chegarem no mercado de trabalho também chegarem na faculdade começarem a vida onde vocês estão hoje tá o programa hoje a gente tem na escola Isabel do Carmo então acho que para a gente também é um programa bem importante para esses motivos que eu falei que a gente começa já desde cedo a fazer essa preparação e a atuar na comunidade depois o próximo programa que a gente tem é o programa GEM Técnico é um programa técnico já do curso técnico que com o principal objetivo de fortalecer as habilidades da indústria 4.0 nos alunos e aqui a gente está falando já de preparar alunos para o mercado de trabalho prepará-los e preparar também a indústria da nossa região a indústria de Pindamonhangaba a gente tem aqui uma parceria com a ETEC João Gomes de Araújo basicamente com investimentos nos laboratórios a gente tem os alunos vindo para a planta para fazer toda a parte prática para desenvolver os projetos de conclusão de curso a gente tem uma parceria bem bacana também com o SESI a gente usa o laboratório de indústria 4.0 deles o FabLab e para vocês terem uma ideia o ano passado os alunos apresentaram o trabalho de conclusão de curso deles por ministro da ciência da ciência e tecnologia Marcos Pontes então é um programa também para a gente pensando em comunidade principalmente pensando na indústria aqui de Pindamonhangaba de formar profissionais capacitados para a indústria depois a gente tem o grande motivo da gente estar aqui hoje que são as bolsas Roberto Roca o antigo prêmio por excelência e aqui a bolsa do ensino médio então hoje como o Renato já adiantou são 200 bolsas que a gente está distribuindo uma média de 9.6 aqui a nota de vocês realmente é impressionante acho que é algo parabéns novamente é algo bem bem notável essa média e é a 16ª edição do programa e com as bolsas de hoje a gente chega a mais de 3 mil bolsas desde o início do programa que a gente já distribuiu mas aí o primeiro convite que eu queria fazer para vocês justamente é que não para aqui podemos passar por favor a partir daqui também depois a gente tem as bolsas do ensino universitário então eu queria justamente pontuar isso para vocês para os pais foi um acho que é um marco importante vocês estarem recebendo essa premiação aqui hoje mas não para aqui a gente queria reforçar com vocês que a gente tem um programa universitário também esse ano a gente já distribuiu 20 bolsas de estudo o foco desse programa são alunos e faculdades de engenharia aqui da região do Pará do Paraíba e bom o primeiro convite que eu queria fazer para vocês justamente é esse não para aqui continuem porque a gente tem mais programas também então a gente queria passar isso para vocês e fomentar a partir daqui para quem já está no terceiro ano principalmente a gente tem mais programas para seguir a carreira universitária eu vou parar aqui por esse slide tem um é o último e também tem uma mensagem que eu queria aproveitar e passar aqui para vocês essa menina que está aqui que vocês podem ver na foto é a Ana Júlia quando eu falava de integração lá atrás a Ana Júlia ela foi prêmio por excelência que é o que vocês estão sendo aqui hoje o prêmio que vocês estão recebendo aqui hoje ela participou do GEM Técnico ela foi Bolsa Roberto Roca também do ensino do ensino universitário foi estagiária nossa na supply chain e recentemente foi aprovada no nosso programa de trainee então quando eu falava de integração justamente a gente a gente obviamente que o nosso principal objetivo é formar pessoas para dar comunidade formar mão de obra capacitada aqui na comunidade investir na educação da comunidade mas se tiver uma vaga aqui na Tenales por que não seguir minha carreira com a gente então eu queria justamente aproveitar fazer esse fazer esse convite para vocês para a gente a Ana Júlia ela vai discursar daqui a pouco para vocês vai contar um pouco da história dela nos programas queria que vocês prestassem atenção os pais também porque ela ela é um exemplo da integração que a gente quer promover está desde o ensino fundamental até o ensino universitário e o ano passado a gente fez a cerimônia a gente fez a cerimônia online mas eu lembro que eu falei que um grande prazer para a gente é a gente encontrar com vocês depois fora do evento começar a encontrar com vocês nos demais programas os outros programas que a gente tem aqui na empresa né e eu queria reforçar esse convite para vocês tá para a gente realmente quando a gente vê casos assim como o da Ana é para a gente realmente um prazer porque a gente mostra até para a gente que a gente está né que a gente está fazendo certo e eu quero ver vocês aqui nos próximos anos da mesma forma que a gente a gente teve o prazer agora de ter a Ana como nossa trainee encontrar com vocês na empresa ver vocês avançando nesses programas nossos tá acho que bom eu paro por aqui para a gente seguir com a cerimônia novamente parabéns para todos tá curtam o dia de vocês aí espero que vocês curtam a cerimônia depois a gente tem um tem um após a cerimônia a gente tem um café lá no fundo e bom acho que é isso novamente curtam bastante e a partir de amanhã não esqueçam a gente volta para estudar hein até mais obrigado muito obrigada senhor Luiz Henrique pela apresentação e também pelo incentivo agora passo a palavra para o dirigente regional de ensino senhor Luiz Gustavo Martins bom dia a todos quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da tenária senhor Renato Catalini do diretor de recursos humanos Luiz Henrique e da professora secretária municipal de educação Luciana é com sentimento de gratidão e grande satisfação que teremos a entrega do 16º prêmio por excelência de estudos hoje Bolsa Roberto Roca promovido pela Tenares esse prêmio é uma iniciativa voluntária da Tenares que teve início em 2007 e ao longo dos 14 anos já entregou mais de 3 mil bolsas e sendo boa parte delas para a rede estadual de ensino e mais um ano a inscrição foi 100% online estimulando o protagonismo dos nossos alunos esse prêmio ele ressalta os valores da excelência da paixão do esforço e da tenacidade principalmente esse último ainda mais quase dois anos com atividades escolares remotas ou híbridas os alunos precisaram ser resistentes para se manterem engajados e retomarem os estudos agradecemos a Tenares que ao longo dos anos continua valorizando a educação e contribuindo com o projeto de vida dos nossos estudantes esperamos e desejamos que esta parceria seja eterna aos pais e responsáveis por nossos alunos premiados recebam o nosso abraço carregado de gratidão a participação de vocês na vida dos filhos é fundamental para o sucesso deles a união família e escola faz a diferença continue acompanhando a vida escolar de seus filhos e aqui eu faço um parênteses que hoje eu estou representando a rede estadual mas também estou como pai de uma aluna premiada e sei do orgulho que vocês pais estão sentindo aí pelo segundo ano minha filha também é premiada pela bolsa roberto roca é uma pena ela não está presente porque ela está cursando graduação na federal do rio né mas ela também se dedicou nesse período de pandemia assim como vocês e hoje está colhendo os frutos dessa dedicação dela os gestores escolares e professores nosso agradecimento por acreditarem e fazerem sempre o melhor o possível e o impossível para a educação de nossos alunos vocês se reinventaram ao longo dos últimos dois anos e também precisaram de adaptação para garantirem a aprendizagem dos estudantes por fim parabenizamos os responsáveis por este momento os alunos vocês são vitoriosos mantiveram o compromisso com os estudos e apesar de tudo o que enfrentaram e conseguiram manter aí a média de no mínimo 9.6 desejamos que continuem firmes na trajetória acadêmica para a realização do projeto de vida e persistam apesar de todas as adversidades que a vida possa lhes apresentar a todos vocês nosso reconhecimento admiração e aplauso a educação permitirá que vocês alcancem lugares inimagináveis a educação transforma a possibilidade o desenvolvimento da sociedade nós contamos com vocês para avançar e progredir cada vez mais parabéns a todos os estudantes e familiares aqui presentes e nossos professores diretores coordenadores pelo trabalho desenvolvido com os nossos estudantes parabéns gratidão ao senhor Luiz Gustavo por suas palavras e vamos ouvir agora a secretária de educação senhora Luciana Ferreira que representa o prefeito de Pindamonhangaba doutor Isael Domingues muito bom dia a todos e todas que aqui se fazem presentes a pessoa do presidente da Tenares eu cumprimento a mesa e dizer que enquanto educadora é uma alegria imensa em fazer representar compartilhando também da alegria do nosso prefeito doutor Isael que devido a um pequeno problema de saúde não pôde fazer presente e dizer a vocês jovens que hoje estão sendo reconhecidos abracem essa oportunidade porque são vocês que vão suceder as lideranças que através da qualificação do conhecimento poderão fazer desse mundo um mundo cada vez melhor um mundo que vocês desejam e é preciso aprimorar o conhecimento e quando eu digo conhecimento não apenas o cognitivo nós estamos ainda numa pandemia mas saindo dela e vimos o quanto a vida é frágil e por isso preciosa a necessidade da empatia da solidariedade do respeito então aprimorar as competências socioemocionais que esses valores já são vindos que a gente costuma falar do berço agradeçam seus pais que são eles as nossas famílias aqui representadas que deram e nos dão essa sustentação hoje o Luiz Henrique bem explicitou que precisamos de pessoas que saibam trabalhar em grupo que tenham essa sensibilidade de ver os anseios do que a nossa sociedade está precisando é agora com vocês o bastão está continuem e parabenizar a empresa por essa sensibilidade essa responsabilidade social e eu digo que a aula extra na escola Isabel do Carmo no contraturno são as vagas mais disputadas de todas as escolas da rede e a vocês pais sintam-se orgulhosos porque enquanto pais sabemos do exemplo que precisamos dar para que os nossos filhos possam continuar a se qualificar mas muito mais se humanizar porque é o exemplo que arrasta as palavras elas ajudam a convencer mas o exemplo que é o grande mestre então sintam-se jovens gratos felizes por esse momento mas cientes dessa responsabilidade de continuar no estudo e a vocês um mundo melhor mais feliz e sucesso nessa caminhada muito obrigada muito obrigada senhora Luciana pelo discurso e agora nesse segundo momento de discursos convido para compartilhar um pouco da sua experiência Natália Vieira ex-prêmio por excelência no estudo e atual auxiliar de coordenação no programa aula extra Roberto Roca bom dia pessoal primeiro eu gostaria muito de parabenizar os responsáveis e todos os alunos que aqui estão tenho certeza que vocês são muito merecedores dessa bolsa eu me chamo Natália hoje eu tenho 22 anos mas para rememorar a época que recebi o prêmio eu preciso contar para vocês os anos que antecedem as minhas premiações diga-se de passagem recebi os prêmios dos anos de 2014 2015 e 2016 e posso relembrar como se fosse ontem a felicidade que vocês estão sentindo aqui quando ainda estava no fundamental 2 até o 9º ano eu não acreditava muito na minha capacidade como estudante eu já tinha passado por 9 escolas e muitas delas muitas delas periféricas e aqui não posso deixar de pensar nos professores maravilhosos que tive e dos quais eu me inspiro muito ainda no final do ensino fundamental 2 decidi a primeira coisa séria da minha vida eu amo a escola e eu quero ser professora no ensino médio quando recebi os prêmios me vi ainda mais perto do sonho de ser professora não só mais perto da vida universitária mas mais próximo do que eu realmente acreditava que é o impacto que a educação tem na vida das pessoas também por conta do prêmio consegui uma bolsa integral na faculdade e cursei letras me tornei educadora hoje eu trabalho no aula extra projeto que também é patrocinado pela Tenaris oferecendo aulas de STEM ciências tecnologia engenharia e matemática para os alunos do ensino fundamental 1 que é a minha paixão no programa eu estou desde os 18 anos e percebo cada vez mais como o prêmio por excelência o prêmio Roberto Roca foi fundamental para que eu chegasse até aqui o que eu gostaria de dizer para vocês jovens e também que é o que eu digo para mim mesmo mesmo sendo alguns clichês é que aproveitem cada processo que tiverem comemorem cada avanço prestem atenção no processo e no presente porque eles são mais importantes do que a chegada que vocês possam dar o melhor que tiverem em tudo que se propuserem a fazer e se possível que amem tudo que fizerem na vida desejo todo o sucesso do mundo para cada um de vocês muito obrigada obrigada Natália pelo seu belo discurso e por compartilhar conosco a sua experiência e para fechar os depoimentos desta cerimônia eu convido Ana Júlia Xavier ex-prêmio por excelência no estudo atual bolsista Roberto Roca e estagiária na área de logística da Atenares no Brasil para também dividir conosco a sua trajetória bom dia gente bom dia bom primeiro eu queria parabenizar todos vocês por esse empenho nesse ano letivo esse prêmio ele é reflexo do esforço de vocês se orgulhem e tomem isso como motivação para os próximos anos e para continuar nesse caminho educacional de vocês em sequência eu queria exaltar também todos os professores que com certeza são os pilares desse desenvolvimento tem uma frase do Paulo Freire que diz que o educador ele se eterniza em cada ser que ele educa e eu acho que todos os alunos aqui hoje são prova viva dessa frase toda a aplicação desses professores resultou com certeza nesse mérito nesse reconhecimento e por fim a todos os familiares todas as pessoas que lutam pela educação e promovem mais oportunidades para todos eu sou Ana Júlia trabalho no Tenaris e eu vou contar um pouco da minha trajetória com a educação e como os programas impactaram a minha vida falar de educação sempre me trouxe um brilho muito grande nos olhos e hoje trabalhar em uma empresa que investe em tantos jovens é muito gratificante e eu fui para minha excelência no ano de 2017 no meu terceiro ano do ensino médio e esse foi meu primeiro contato com o programa voltado para a comunidade da Tenaris foi muito importante porque eu estava no meu último ano da escola e me ajudou a entender para onde a educação podia me levar que eu podia ir para o horizonte onde eu não tinha noção anteriormente então eu estudo engenharia química pela Universidade de São Paulo e é até onde a educação vem me trazendo é interessante quanto mais você se envolve num ambiente de aprendizado de educação mais você se interessa e mais você quer trazer as pessoas que te cercam para esse meio também então é muito interessante a gente poder usar a educação como uma ferramenta como uma arma de mudança que ela realmente é para um futuro transformador para um futuro que seja um lugar de esperança para muitas pessoas então são atitudes concretas como essas de investimentos de programas que proporcionam a muitas mais pessoas as oportunidades para que essa mudança ela realmente ocorra então eu sou muito grata por ter participado do prêmio por excelência por ser uma bolsista Roberto Roca na faculdade eu tenho certeza que esse incentivo e essa motivação dos programas eles foram foram e são pontos fundamentais da minha vida para o meu desenvolvimento profissional até aqui então dessa maneira eu queria agradecer também toda a equipe de relações com a comunidade por serem esses facilitadores da educação e abrirem tantas portas que são extremamente necessárias no cenário da sociedade atual que a gente tem hoje então por fim eu desejo uma linda trajetória a todos estudem se dediquem e se possível no futuro também sejam facilitadores da educação para outras pessoas esse ciclo da educação é muito importante para que a gente realmente cresça como sociedade como comunidade é lindo receber a educação mas é muito mais bonito compartilhar ela com quem realmente precisa vamos juntos pela educação parabéns parabéns Ana Júlia por suas palavras de estímulo espero que todos possam ouvir com atenção e seguir esses passos vamos dar início agora a entrega dos certificados para os premiados de hoje convido para se dirigirem ao painel aqui ao lado esquerdo do palco e entregarem os certificados a secretária de educação senhora Luciana Ferreira o presidente da Tenares no Brasil senhor Renato Catalini o diretor de recursos humanos da Tenares no Brasil senhor Luiz Henrique Marcondes e o dirigente regional do ensino senhor Luiz do Salmo Martins faremos a chamada por escola e convidamos os diretores e alunos das respectivas escolas que venham até o painel ao lado do palco para receberem os certificados e tirarem uma foto atenção informamos que as fotos serão disponibilizadas a todos vocês posteriormente através do facebook na comunidade Tenares portanto pedimos a gentileza que os pais e responsáveis permaneçam em seus lugares durante a entrega podem fazer uma salva de palmas para seus filhos porque é um dia de comemoração Bolsas Roberto Roca Escola Técnica João Gomes de Araújo ótimo obrigado agradeço meninas meninas em frente vamos entrar aqui os alunos aqui na frente vai baixando fazendo o pneu e fazer o pneu e fazer o pneu vem você vem você pode vir pode vir pode vir os meninos se quiserem abaixar vai trabalhar isso vai fazer calça também vai fazer calça abaixa um pouquinho aí isso todo mundo sorrindo sorriso 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 olhando como é muito obrigada Escola Técnica João Gomes de Araújo parabéns escola estadual doutor Alfredo Pujol aplausos gente olha gente olha vai sentar só ó olha ó aqui olha abaixar aqui 5 abaixar aqui abaixar pode vir lá do outro lado também pode vir lá do outro lado tem abaixar aqui aí Aí! Então, aqui as orientações. Vamos, gente! Ah, passou! Vem pra casa de baixo. Comemora no 3, hein? 1, 2, 3! Por aqui, ó. Muito obrigada! Escola Estadual Doutor Alvido Bujão. Escola Estadual Deputado Claro César. Estadual Deputado Claro César... Encontramos uma palavra em conjunto... 1, 2, 1. Adressamos, vamos tentar... Encontramos uma nova palavra em conjunto. E para hoje, vamos tentar... Mas para hoje, não me ensinaram. Ok, sim... Seguindo aqui de baixo na série, vamos tentar aqui. Assim... Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Muito obrigada aos alunos da Escola Estadual do Deputado Cláudio César. Escola Estadual Professor José Pinto Marcones Festana. Escola Estadual Professor José Pinto Marcones Festas. 3, 3, 1, 2, 3 Muito obrigada Parabéns Escola Estadual Professor Rubens Zanit Obrigada Parabéns Parabéns, muito obrigada Escola Estadual Professora Dilce Leopoldina Cintra Vilas Boas Aplausos Obrigada. Um, dois, três, viva! Muito obrigada. Parabéns. Escola Estadual Professora Heloína Salgado Ribeiro. Obrigada. Um, dois, três, viva! Muito obrigada. Escola Estadual Professora Alexandrina Gomes de Araújo Rodrigues. Obrigada. 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 Escola Estadual, professor José Ailton Falcão. Escola Estadual, professor José Ailton Falcão. Escola Estadual, professor José Ailton Falcão. Escola Estadual, professor José Vadier Milat. Escola Estadual, professor José Ailton Falcão. 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 Muito obrigada, parabéns, Escola Estadual Riorte Iaçuda. Um, dois, três. Muito obrigada, parabéns aos alunos, Escola Estadual Professora Ione Cesar Guaicuru de Oliveira. Obrigada. Vamos lá, muita alegria, hein? Um, dois, três e... Obrigada mais uma vez. Escola Estadual Professor Antônio Aparecido Faltão. Obrigada. 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 Vamos lá, hein? Uma, 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 uma... Muito obrigada, Escola Estadual Professora Escolástica Antônio Salgado. Aplausos Muito obrigada, parabéns, escola estadual Monsenhor João José de Azevedo Muito obrigada, parabéns, escola estadual Doutor Demetrio Ivali Badaró Aplausos 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 Muito obrigada, parabéns, escola estadual Doutor Mário Tavares Aplausos Aplausos Muito obrigada, escola estadual professora Gabriela Monteiro de Ataíde Marcondes Aplausos 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 Guja aí! Um, dois, três e já! Marabéns! Obrigada! Colégio Emilio Ribas Ando! Um, dois, três, hit! Parabéns! Muito obrigada, Colégio Progressão! Parabéns! 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 Vamos lá, vamos comemorar! Um, dois, três, hit! Parabéns! Parabéns! Mais uma vez! Muito obrigada! Colégio Bom Jesus Espírito Santo! Obrigado. Vamos lá, hein, gente? Um, dois, três e... Muito obrigada, Colégio Domus. Obrigada. Parabéns, muito obrigada, Colégio Interativo, COIN. Vocês estão prontos? Vamos demorar, hein? Um, dois, três e... Parabéns, Colégio Objetivo. Obrigado. Vamos lá, vamos comemorar, hein? Um, dois, três e... Uhul! Parabéns a todos os estudantes, pais e também professores que são extremamente importantes nessa formação desses jovens aí rumo à vida adulta. Nós gostaríamos de registrar a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Pindamangaba, senhor José Carlos Gomes, e também da vereadora, senhora Regininha. Muito obrigada pela sua presença. Lembramos que, após o fim da cerimônia, será feita a entrega dos cartões que contêm o pagamento da bolsa e reforçamos que, para fazer essa retirada, é necessário que menores de idade estejam acompanhados de pai, mãe ou responsável legal. Depois, convidamos a todos para tomarem um café, servido no espaço próximo à retirada dos cartões. E agora, para finalizarmos, gostaríamos de convidar todos os alunos que, com muito cuidado, muita tranquilidade, assim que eu terminar o discurso, se dirigam ao Painel Verde, para uma foto coletiva, ouçam com muita atenção as orientações da equipe de fotografia e vídeo, e fiquem posicionados, façam um sorriso bem bonito, porque hoje é sim um dia de comemoração. Mais uma vez, parabéns a todos. Lembrem-se sempre que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E quando nós trazemos o nosso e a outra pessoa chega com o conhecimento dela, há uma troca e os dois saem ganhando sempre. Aproveitem esse momento para poder pensar no projeto de vida de vocês. Parabéns, muito obrigada pela atenção de todos. Parabéns a Tenares com o FAP por essa iniciativa e desejo um excelente dia e uma ótima comemoração. Bom dia a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.